Dois talentos, duas tragédias. Assim como Amy Winehouse, Kurt Cobain também teve sua vida ceifada com apenas 27 anos de idade. A morte de Kurt Cobain, vocalista e líder da icônica banda de rock nirvana, em 5 de abril de 1994, deixou o mundo da música e seus fãs chocados e entristecidos. Cobain, conhecido por sua voz única, letras profundas e estilo de vida turbulento, foi uma figura influente no cenário musical dos anos 90 e deixou um legado duradouro. Nascido em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, Washington, Kurt Cobain encontrou refúgio na música desde jovem. Ele formou o Nirvana em 1987, juntando-se ao baixista Chris Novoselic e ao baterista Dave Grohl. Juntos, eles lançaram o álbum de estreia Bleach em 1989. Mas foi com o álbum Nevermind, de 1991, que a banda alcançou o estrelato. Nevermind apresentava o hit Smells Like Teen Spirit, que se tornou um hino da geração grunge e ajudou a popularizar o rock alternativo. O sucesso repentino trouxe fama e atenção intensa para Cobain, que lutava contra problemas de saúde mental, vício em drogas e o peso do estrelato. A morte prematura de Cobain Cobain ocorreu a OS 27 anos, quando ele foi encontrado sem vida em sua casa em Seattle, Washington. A causa oficial da morte foi declarada como suicídio por ferimento de arma de fogo. Sua partida deixou milhões de fãs desolados e gerou uma onda de luto em todo o mundo. A morte de Cobain lançou uma sombra sobre a música e a cultura popular. Sua música e letras tocantes, que abordavam temas como alienação, depressão e angústia, continuam a ressoar com gerações de fãs. Cobain era conhecido por sua honestidade emocional em suas composições e por sua habilidade de expressar a dor e a confusão que muitos jovens enfrentam. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, o impacto de Kurt Cobain e do Nirvana na música e na cultura popular é inegável. Seu legado permanece vivo por meio de suas gravações e do impacto que ele teve na cena musical e nos artistas que vieram depois dele. Ele continua a ser uma figura reverenciada e lembrada por sua contribuição para a música e por sua autenticidade artística. O caso da morte de Kurt Cobain é cercado de controvérsias e especulações até os dias de hoje. Apesar de a causa oficial da morte ter sido declarada como suicídio por ferimento de arma de fogo, algumas teorias da conspiração sugerem que pode ter havido circunstâncias diferentes por trás do seu falecimento. Uma das teorias mais difundidas é a de que Cobain não tirou a própria vida, mas foi vítima de assassinato. Defensores dessa teoria argumentam que as circunstâncias em torno da cena do crime e as evidências encontradas são inconsistentes com um suicídio. Eles apontam para fatores como a presença de uma alta concentração de heroína no sistema de Cobain, que poderia ter dificultado a capacidade dele de puxar o gatilho da arma, bem como a descoberta de uma carta de despedida que levanta dúvidas sobre sua autenticidade. No entanto, a investigação oficial concluiu que a morte de Cobain foi um suicídio. O laudo médico indicou que ele havia injetado uma dose letal de heroína antes de se matar com um tiro de espingarda na cabeça. A polícia de Seattle considerou o caso encerrado após a conclusão da investigação. Após a morte de Cobain, houve um intenso debate em torno de questões como a pressão da fama, a saúde mental e o abuso de substâncias na indústria da música. Sua morte trouxe à tona preocupações sobre o bem-estar dos artistas e a necessidade de apoio emocional e mental na comunidade musical. Independentemente das teorias e especulações, a morte de Kurt Cobain deixou uma marca indelével na história da música. Sua influência continua a ser sentida por milhões de fãs em todo o mundo, que admiram sua música e se conectam com a vulnerabilidade e a autenticidade que lhe trouxe à cena musical dos anos 90. Cobain foi e continua sendo uma figura icônica e sua morte prematura deixou um vazio que não pode ser preenchido. E aí, gostou do vídeo? Se gostou dê um like, se inscreva no canal, faça seu comentário e comparutilha esse conteúdo, isso irá me incentivar bastante a continuar produzir vídeos como esse para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo?